Os lugares que os asiáticos não mostram pra vocês da liberdade. Hoje eu vou mostrar pra vocês onde comprar os famosos bouts e os bolinhos do Kuifu Panda. Já anota pra quando você vier pra liberdade e não perder. Vocês vão fugir de toda essa muvuca e ir pra Rua da Glória, uma das ruas mais chinesas da liberdade, onde vocês vão encontrar essa lojinha aqui que tem vários tipos de bouts, um melhor do que o outro. Essa é a versão original, bem raiz e autêntico. Os atendentes são todos chineses e a receita é da região da minha mãe, mas você pode falar português também que eles vão entender. Esse é o bouts que eu comprei, comi um deles. Esse é um balde de porco com gema curada. Gigante, quase o tamanho da minha cara. Se liga como ele é por dentro e se um dia vocês forem, me marca e me fala se vocês gostaram. Vou deixar o endereço aqui nos comentários. E é isso.